Muita chuva na manhã desta quarta-feira e foi em poucos minutos que algumas ruas e avenidas de Porto Velho ficaram alagadas. Na BR-364, região do bairro Floresta, os motoristas precisaram desviar o caminho. Já na avenida Amazonas, próxima a Nações Unidas, a atenção dos condutores precisou ser redobrada. Este é um dos cruzamentos que mais fica alagado durante a chuva. Aqui é os encontros das avenidas Rio de Janeiro com Aguaporé, na zona leste de Porto Velho. Meia hora de chuva e o local já está assim, tomado pela água. A força da chuva foi tanta que a água estava chegando próximo das calçadas das residências. E olha só o que nós vimos passeando no meio das águas, em plena avenida. Uma garrafa pet e um pedaço de isopor. Esses são poucos em vista do que há espalhado pela cidade. O resultado dos lixos jogados em locais indevidos sempre traz mais transtornos para a própria população. E olha só o que nós vimos aqui. 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 E aí